E aí galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal David Souza. Pra você que é novo aqui, já se inscreve aqui embaixo, já dá o teu joinha aí, não se esquece que não paga nada. E não esquecendo, essa dica que eu vou passar pra vocês aí, muitos não sabem. Então acompanha o vídeo até o final que eu vou estar mostrando pra você. Inclusive vai ser nesse Santana aí atrás, tá? Tamo junto, não se esquece de dar o like e bora pro vídeo. Então galera, primeiramente, antes de tudo, vocês vão precisar variar o volante em questão de ver o que realmente o volante precisa e qual serviço adequado vão precisar fazer. E nesse volante aqui, como é um carro já um pouco mais antigo, acontece inclusive quase todos os volantes, que seria essa folga. Qual que seria essa folga? Vocês sabem aquela, aquele acelerador de moto, entendeu? É a mesma coisa que acontece com o volante. O porquê? Por que, David? Por que que acontece isso? Pelo fato do sol, pelo fato do tempo, ele acaba a borracha soltando daquele aro, né? Que seria o ferro por dentro do volante. Inclusive hoje eu vou estar mostrando pra vocês como faz pra gente prender a borracha no volante sem precisar cortar nem nada. Então vai acompanhando o vídeo até o final que eu vou soltar pra vocês essa dica. Então pessoal, esse seria o volante, ó. Como vocês percebem, é o volante do Santana 2000, o volante original. E o cliente falou que o volante tava bom, o problema dele que já tava com a folga. Essa folga aqui, ó. Tá vendo? Ela torce a borracha, ó. Até aqui, ó. Depois daqui, ó, a borracha tá firmezinha. Então, eu vou estar mostrando pra vocês uma técnica que muitos profissionais ainda não sabem. Então, pra você que tá começando e não sabe o que fazer, eu vou estar mostrando pra vocês. É uma técnica aí bem básica, bem simples, porém ajuda um monte. Não vai melhorar 100%, mas uns 80, 90% vai melhorar do que está. Então galera, pra começar, o primeiro passo eu vou iniciar com uma limpeza no volante do cliente, tá? Acompanhem o videozinho que eu vou soltar pra vocês só uma limpeza básica, que é o início que eu sempre faço do serviço. Eu recomendo vocês também fazerem no serviço, quando vocês iniciarem. Eu uso uma PC multiuso, que é própria para a área automotiva, que seria pra tirar toda a gordura do volante, toda a poeira. Então, bora lá. Finalizando a limpeza galera, eu venho com um paninho, removo o excesso e acabo tirando todas as sujeiras. as sujeiras que tem no volante. Galera, uma sacada pra vocês, pra gerar um pouco mais de valor no seu serviço e agregar na hora, na entrega do carro, do volante, pro seu cliente. Faça algo que ele não tá esperando. Vou dar um exemplo aqui pra vocês básico. A parada é no volante, o serviço é no volante. Mas o que que eu faço? Eu limpo todas as setas, eu limpo o painel em geral. Então, querendo isso, querendo ou não, isso aí gera um pouco mais de valor no teu trabalho. E o cliente fica mais satisfeito na entrega do serviço, tá? É uma ótima dica pra você. E aí 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 Então pessoal, finalizando o processo de limpeza aqui, a gente vai para a parte de, que é a parte que vocês estão esperando. A gente vai fazer o processo de ajuste na borracha, vamos retirar essa fofa que ela tem. Então acompanha o vídeo aí, não se esquece, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Já dá aquele likezinho aí que não paga nada galera, já ajuda aí comentando também o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo, tá? Então pessoal, o segredo seria esse. Se vocês conhecem, eu não sei qual a cidade de vocês, mas seria essa fita crepe, uma fita plástica, essa fita larga. E com essa fita eu vou fazer o processo de apertar essa borracha contra o ferro, onde é que vai acontecer de resolver o problema do cliente. De 70% a 90% resolve essa folga. Então vamos começar aqui, vou posicionar a câmera para vocês e vamos iniciar. Bora iniciar então galera. Agora vocês não vão ver um pouco o meu rosto, pelo fato de eu improvisar aqui na hora a câmera. Então ela é básica, vocês vão tirar a ponta da fita, vão colocar no início da folga. E o segredo é, quanto mais esticada você manter a fita, mais justa ela vai ficar e menos ruga ela vai ter no volante. Tchau. 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 Fazendo uma vez galera o suficiente, vocês podem fazer mais uma se caso a folga não saiu. Então vou fazer mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez galera. Bem segurando, estica bem. Finaliza aqui em cima. Tá pronto pessoal, vou mostrar para vocês agora. Olha pessoal, agora vamos filmar, as vezes fica essa ruguinha aqui ó, mas isso aqui não vai interferir em nada. Então vou mostrar para vocês como que fica com a fita ó, aqui sem a fita, com fita. Olha pessoal, não gira, pode ver que ó, é bem pouca coisa. Então é essa aí pessoal, a dica seria essa, para você que queira tirar a folga. Tá vendo, o que que acontece quando tu pressiona a borracha contra o ferro, o aro que teria por baixo do volante, ela dá um pouco, uma afinada ó, pode ver que é pouca diferença. Para isso, as vezes a gente faz um preenchimento, caso vocês queira aprender mais sobre esse preenchimento, deixe um comentário que eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo como seria esse preenchimento. Então era isso ó pessoal, esse seria o segredo para você que tem dúvida na hora de tirar essa folga do volante. Ó, show de bola. Agora eu só vou aplicar o material e tá pronto. Eu vou mostrar o antes e o depois para vocês como fica com o material. Então era isso pessoal, finalizando o vídeo aqui como vocês viram, acabei filmando um pouquinho ali, mas como começou a chover agora. Ficou meio escuro dentro da garagem, o vídeo não ficou tão bom assim, a imagem do volante, mas com um acabamento muito bom, a gente resolveu aquele problema que o cliente tem, que seria aquela folga né. Então me conta aí, o que que vocês acharam desse vídeo, o que que você achou dessa dica, você já sabia essa dica? Deixa um comentário aqui embaixo aqui para mim, não se esquece de se inscrever lá no canal e já larga aquele like aí e tamo junto tá galera. Até o próximo vídeo, valeu!